Olha isso, os trabalhos de enrocamento aqui no Rio Capivari foram iniciados ainda hoje. Já era aí uma reivindicação da comunidade que sofreu com a enchente de maio de 2022. Na ocasião, o nível do rio subiu e fez com que a encosta desmoronasse na rua Vândio Mário da Silva. Essa erosão era uma grande preocupação aqui dos moradores, mas agora o objetivo é conseguir sanar essa necessidade e concluir os trabalhos em 30 dias, conforme a previsão climática. E o que será feito? A empresa responsável pela obra deve fazer a colocação de 825 metros quadrados de rochas que ficarão rentes à barranca do rio, em uma extensão de aproximadamente 180 metros lineares, de acordo com a Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo. O estudo para o trabalho de enrocamento foi feito pela Murel e deve garantir então a estabilidade das margens do rio e evitar que a rua sofra uma erosão. Ao todo serão investidos R$ 1,024,00. R$ 500,00 foram viabilizados por meio de emendas parlamentares dos deputados Pepe Colasso e Júlio Garcia e o restante então dos recursos são próprios aqui do município. Olha, Léo, por enquanto essas são as principais informações, eu volto com você aí do estúdio.